Olá a todos, darei início agora à apresentação do trabalho Implementação de Grupos Relotados numa Unidade Básica do Rio de Janeiro, desenvolvido por mim, Juliana Ceciliano de Araújo, e por outros três residentes do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da SMS do Rio de Janeiro, Thais Alil, Vanessa Vicente e Fabrício Alverca. Esse projeto surgiu, então, da percepção, durante uma sessão teórica sobre luto complicado, de que faltavam espaços coletivos ali para discussão sobre luto, que apesar de ser um fenômeno inerente ao ser humano, é um processo vivido de forma bastante particular e ainda cercado por muito julgamento. E nós, MFCs, mais especificamente, atuamos em áreas nas quais existe uma infinidade de fatores de risco para o desenvolvimento de um luto patológico, como, por exemplo, as mortes violentas e, muitas vezes, a negação dos rituais de despedida. E foi nesse contexto que nós pensamos o grupo reconstruir, trazendo a proposta de um espaço seguro de escuta sobre as vivências de luto dos nossos usuários. O objetivo, então, é que dessa apresentação é relatar como foi essa experiência, como está sendo essa experiência de implementação de um grupo de lutados em uma unidade de atenção primária da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Nós, então, pensamos nesse grupo, elaboramos ele inicialmente como um grupo aberto, quinzenal e focado em luto por morte. Apesar de nós sabermos que o luto não necessariamente está associado somente à morte, mas, por uma questão de foco mesmo, nós optamos por incluir somente aqueles usuários que apresentavam um luto especificamente por morte. Em julho, então, do ano passado, foi realizado o nosso primeiro encontro, no qual nós definimos, em conjunto, qual que seria o nome do grupo, optando, então, por grupo reconstruir, e foram estabelecidos os acordos de não julgamento, além do planejamento de uma construção conjunta e para os próximos meses, tendo uma excelente aceitação, tanto por parte da comunidade, como por parte dos profissionais de saúde da unidade. Ao longo, então, desse último ano, nós percebemos que a quase totalidade dos participantes são mulheres acima dos 40 anos com tempos de luto muito variáveis. O que nos chamou bastante atenção também foi o histórico de perdas que invertem, de certa forma, o ciclo de vida, como a morte dos filhos, em geral, muito jovens, e por causas violentas, e também o encerramento de longos períodos de cuidado, nos quais essas mulheres eram as cuidadoras principais. Então, esses eram os perfis mais observados por nós durante as nossas reuniões. E nós observamos também que esse espaço, ele tem servido não só para o propósito de escuta terapêutica, mas também para o fortalecimento dos vínculos dessas usuárias entre elas, e para a criação de redes de apoio que antes não existiam, além de ser uma etapa essencial para a nossa formação como futuros médicos de família e comunidade. Essa foi, então, a nossa apresentação. Gostaria de agradecer, em meu nome e em nome dos meus colegas, pela oportunidade de dividir a experiência. Obrigada. Gostaria reub riu.